Música Eu não termino esse mandato sem acabar com o fator pressaque. Ou o fator acaba comigo ou acabo com ele. Mas viremos inimigos um do outro assim, de ponta a ponta. Eu quero dar um exemplo para vocês que eu falei hoje pela manhã. É inadmissível que nesse país, só vou dar como exemplo, que alguém se aposente com 25 mil e não tenha fator. E não é que eu acho que tem que ter fator para alguém. Eu não admito que eu vou me aposentar, já estou quase 30 anos aqui dentro, com praticamente 16 mil e eu não tenho fator. E vou ter paridade ainda. E vou ter integralidade. Agora, o trabalhador que me mandou para cá, que paga sobre mil reais, ele vai se aposentar com 600 reais e não tem nenhum tipo de paridade. É isso que eu não consigo entender, porque eu acho que é injusto. Não é que eu queira, que tem direito, e eu briguei na PEC paralela, quero paridade, quero integralidade, quero direito do trabalhador se aposentar, de preferência, com salário integral. Mas agora é inadmissível que a gente não construa um princípio de uma previdência universal. É com essas preocupações que hoje, na conversa com o Pimentel, quero aqui informar vocês, ficou acertado que na próxima terça-feira, duas horas da tarde, nós vamos discutir com a Comissão de Orçamento, caminhos que recuperem o valor dos benefícios dos aposentados, dos pensionistas, que terminem com esse famigerado fator presidenciário. Eu tenho dito, não precisa ser exatamente como os três projetos que eu apresentei, o 58, que fala da recuperação de perdas, do 42, que manda assegurar pelo menos o mesmo reajuste concedido ao mínimo, ou o fim do fator. Não precisa ser igual como eu o apresentei, eu não sou dono da verdade, mas também nós temos que reconhecer que da forma que está, é impossível continuar. Senão, não tenham dúvida, isso é matemática. Todos os trabalhadores do regime geral da Previdência vão se aposentar num período de tempo com um salário mínimo. E eu mostrei a tabela, eu peguei de 1995 a 2008, a perda é mais ou menos de 95,4%. É só você ver o número de trabalhadores que ganhavam o salário mínimo, peguem, se quiser, há cinco anos, dez anos e quinze anos atrás, vocês vão ver que cada vez mais aumenta o número de trabalhadores que passaram a receber somente um salário mínimo. Mas eu diria aqui, meu amigo Api, Bernardo, que o Pimentel, pelo menos eu gostei da conversa que já fiz com ele, ele disse que a questão não é que o governo é contra, que se façam essas mudanças. É preciso começar a fazer a discussão dentro da peça orçamentária. Não há problema nenhum. Marcamos para a próxima terça-feira, na sala do presidente do Senado, esse debate para encontrar caminhos. Eu, particularmente, defendo um princípio que a gente caminhe para uma Previdência universal. Direitos e deveres iguais para todos. Sem fator, sem fator para ninguém. Para quem é serviço público, tenha claro isso. E eu sempre digo isso. Quem está no serviço público, se nós não liquidar o fator, um dia eles vão tentar mostrar que a saída para a Previdência Pública continuar viva é colocar o fator também para o servidor público. Não tenho nenhuma dúvida. Não estou me referindo a esse ou aquele governo. Nós sabemos que a alternância de poder existe. E esse tal de fator, nós temos obrigação, de uma vez por toda, de afastar ele, porque é inadmissível uma proposta tão perversa sobre os mais pobres, que todo mundo sabe. Só pegue quem ganha mais ou menos até dois salários mínimos. Você pode ganhar até três, mas você pega o fator, você vai já para dois, e daí, com os reajustes, sem nenhuma equipagação, você vai ligeirinho para ganhar um salário mínimo. Mas, enfim, eu não lego à minha disposição nem sequer fazer aqui uma longa fala. Mas só dizer para vocês que tem vezes na vida que a gente tem que tomar posição. E, às vezes, quando nós entendemos aqui no fundo do coração que é justo o que estamos fazendo, que é justo, que é correto, é uma questão de alma, é uma questão de coração, a gente tem que fazer. Por isso, eu vou pedir para vocês, se nós tivermos, quem sabe, num futuro bem próximo, se não chegar a nenhum tipo de acordo, começar a fazer uma vigília no plenário do Senado, é a nossa intenção, fazer a vigília no plenário do Senado. Sabemos que os idosos não podem vir lá do interior do Estado para cá, que a gente faça a vigília na Câmara de Vereadores de cada município. Talvez a gente comece com a vigília de um dia, encerramos depois de 24 horas. Não der, vai ser de dois dias, vai ser de três dias. E eu não tenho problema nenhum. Se tiver que passar o Natal lá aqui dentro, acho que fica bonito uma vigília na noite de Natal, em defesa da Previdência Pública, e dos aposentados, e dos pensionistas. Eu confesso a vocês que move o meu sentimento. Alguns dizem, Paim, tu está com uma reeleição garantida para o Senado. Tu vai comprar uma briga dessa? A questão não é para mim se vai se reeleger ou não. É você fazer aquilo que você acredita, aquilo que você acha que é correto, aquilo que é sério. Eu sei que a Estado no Congresso é uma passagem, não é, Geraldo? Como você já passou tanto tempo aqui dentro, mas a vida lá fora continua. Eu quero um dia que eu voltar para as ruas e não estiver mais aqui dentro, porque eu passo a minha vida bem dizer aqui dentro, poder olhar para cada trabalhador, poder olhar para cada trabalhador. Olha, eu lá fiz a minha parte. Talvez não fiz tudo aquilo que vocês gostariam, mas a minha parte eu fiz. E volto para as ruas com a maior tranquilidade. Mas, enfim, o mundo está mostrando, com toda essa crise econômica, que nós temos correto com a nossa Previdência Pública. aqueles países, aqui foi falado, que agiram de forma diferente, estão agora recuando e se aproximando da nossa proposta. Vamos todos juntos construir aquilo que eu chamo de uma seguridade, uma Previdência universal, para dar o direito a todo o nosso povo a viver, envelhecer e morrer com dignidade. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado.